Nação, tamo junto Chique 10 E aí Nação, tudo bem? Salve Nação, beleza? Chique Joe Pessoal, deixa o like, se inscreva na KBC, Caçador de Fantasma Meta pra um milhão aí, chegando Nós estamos aí, firme e forte Vamos trabalhar mais dobrado Com certeza, né? Certo, tamo junto Pessoal, também agradecer a vocês que apoiam a KBC Que ajudam com o Pix O Pix nosso tá aqui na descrição Pessoas mandam pra gente pra colaborar com essas viagens Projetos novos que a KBC está fazendo E ajuda muito, né, meu? E ajuda demais Muito obrigado mesmo Tá aqui se você quiser doar qualquer valor Isso vai ajudar muito, tá? Tamo junto E um dos nossos patrocinadores, venha conhecer WL Tecnologia Tudo o que você precisar em relação a celulares Compra de celulares, manutenção Manutenção de computadores Peças de computadores, periféricos Tudo tem lá pelo melhor preço Em geral, correto? Pessoal, aqui na descrição tá as redes sociais Bate um papo com eles Chega aí no melhor preço pra você E vamos que vamos Família, é o seguinte É, rapidinho É, eu realmente É, nós chegamos aqui Eu não tô sentindo muito bem Que realmente eu já imaginei Que, pelo que foi passado pra nós Então vai ser juntar o útil ao agradável Por quê? É o seguinte É, pessoal Aqui nas redondezas Perto da nossa cidade É, tem uma pessoa Que ela é sensitiva Correto? Isso E assim Ela não quis aparecer Mas ela fez um pedido pra gente Que tem aqui um pedaço De um Um calipeiro É até uma cruzilhada, né mano? Isso mesmo Pessoal Pra cá tem uma fazenda Então Fica um pouco perto da casa dela Segundo ela Bem Aqui Nesse pedaço Aonde eu tô me sentindo muito mal Ela já conseguiu A comunicação Com uma Menina Essa menina Já conversou com ela Nesse pedaço aqui Eu pedi muito pra ela Falei Pô, vem com a gente Nos acompanha Ela não quis Pedi pra ela ficar por trás da câmera Ela não quis Isso quer dizer o quê? Que ela Está com medo De vir aqui Verdade Ao perguntar O que aconteceu com a menina A menina não respondeu Diz que a menina Chorava Muito Ela conversou A gente vai fazer um teste O Gleice Só vai explicar pra vocês Qual que é Esse teste, Gleice Que a gente vai fazer Nesse local aqui, mano Pessoal Como alguns já sabem aí A gente ganhou Um Spirit Cube Do nosso parceiro Evandro Melo Isso E hoje a gente vai Experimentar ele aqui Fazer o teste Vai fazer o teste com ele aqui Certo? A gente já está se preparando aqui Ele já deu algumas dicas Pra nós aí E hoje é o dia do teste Aqui dentro Isso Pessoal Aqui na descrição Está o canal No Evandro Melo ITC Ele foi lá no podcast Ele deu um show E pra vocês entenderem O Spirit Cube Ele faz o mesmo Serviço do Speedbox Mas ele tem algumas mudancinhas ali Sim Então ele é bem dinâmico parece Verdade Correto? Então assim pessoal Em primeira mão Vamos fazer o teste com vocês aqui Esse local caiu pra nós aqui Faz pouco tempo Quero agradecer demais A nossa amiga Mas ela não quer nem ser revelada Porque a casa dela Não é longe daqui Sim Então a gente vai tentar Responder pra ela O que que essa menina Tá fazendo no meio disso aqui No meio do nada A casa aqui Aqui ó Tem a cerca Não é perto Mas vamos tentar Dar a resposta pra ela E Evandro Mais uma vez Irmão Obrigado pelo aparelho Vamos que vamos Com certeza Tchau Fica 12, mano A mina tá chorando Vou puxar a comunicação que apresenta Foi o pedido A nossa anfitriã Pessoal, aparelho É o SpiritTuber Tá personalizado aqui Mano, falou o nome do aparelho Cabeceia aqui Aqui do outro lado Vamos começar aqui E teste com ele Isso, já falou aqui Boa noite Boa noite O outro aparelho nosso Peraí, peraí Falou o seu Antônio Isso mesmo, João Quem é seu Antônio? Filho Filho Filho? Filho É Esperando a aprovação Ou ele passou pela aprovação Também Alguém tem o seu Antônio Que aprovação é essa que você quer dizer? CEMITÉRIO CEMITÉRIO Para todos A entidade dela permanece no meu local? Quem é você que está junto com ela? Eu estou sempre aqui Sempre Eu estou sempre aqui Você falou o cemitério antes Quer dizer que tem alguém enterrado no seu local aqui? Está bizarro Ele está vindo Ou uma coisa assim? Está vindo Quem é que está vindo? Você sabe que você Já não faz mais parte desse plano, né? A gente viemos aqui Porque uma amiga nossa Passou sobre a menina Que ela conversou aqui E agora sabemos da sua presença aqui também Do seu Antônio, né? Na frente Na frente? Na frente da onde? Na onde? Na frente da onde você está? Pode conversar aqui com a gente Pode conversar aqui com a gente, ó São Antônio Conte um pouco pra gente, São Antônio Trabalhou 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 Você trabalhou na onde, São Antônio? Na onde? Na onde? Trabalhou Você trabalhou Aqui, São Antônio? Tô olhando Você quer contar pra mim onde você tá, Santana? Eu vou até o senhor Eu tenho o poder de uma coisa assim O senhor trabalhava com o quê? Mano, eu entendi ele falar e falou de novo Pedreiro Ele repetiu, mano Mano, escutei também, João Falo certinho O que que tem aqui pra frente, Santana? Tudo Mas tudo o quê? A gente vai sair na onde aqui? Onde é que a gente sai aqui? Ander A entidade que tem aqui, ela é forte Até uma pessoa que é vidente Achou que tinha uma criança aqui Mano, falou KBC Falou KBC Foi? Tô passando aí Foi, Pedro Você disse Chamou aqui de cemitério, né? Não Mas aqui não aparenta ser um Mas aqui não aparenta ser um Tudo que não aparenta ser um É totalmente bravo Tudo bem, eu entendi É que essa vegetação aqui na frente Ela tá muito diferente Ela tá muito diferente Ela tá muito diferente do que tem demais O que tem aqui Nessa pergunta Nessa pergunta Nessa cena na animada Enfim Tem alguém debaixo dessa Dessa mata aqui na frente? Sim Tem alguém enterrado ali? Tem muita gente? Se concentra nesse aparelho aqui na mão do Blaze Olha só É um monte de entidade E aí E aí Deixa eu andar mais de uma Hã? É um andar mais de 15 mil Pra onde? O que é que sou? Ou sou o nome do Blaze Você me conhece? Ou você ouviu um dos meninos falar E repetiu? Pessoal, aquela luz, né? Da fazenda da moça O que falou? Casa minha Você tava falando da luz, né? Ele falou casa minha Então ela é a sua casa? Vai tirar o quê? Minha família, mano Falou isso? É verdade, mano É minha família, mano Falou isso Sua família morava aqui, Santo Antônio? Faça a vontade de Deus Que faça a vontade de Deus Pedro Pedro? Falou Pedro Igual Pedro Oi? Pode falar comigo O interessante O interessante Eu acho que há uma presença muito estranha aqui E ela é enganosa Ela é enganosa Ela se passa por criança Ela se passa por morador O que é que você acha de você se identificar? Como que você é conhecido? Eu amo que você é conhecido Mas não é cheio de fumo, não Cheio de cigarro, meu Quem que tá fumando aqui? Não, pô Quem é, então? Não sei Você vai ficar nesse local aqui até quando? Nunca Nunca? Nunca? Até nunca? Nunca o quê? Você nunca vai sair daqui? Você não precisa ficar mais aqui Não é isso Ou você tem algo pendente Mano, eu falo o número 9 O número 9 não é número bom, mano Você poderia ser mais preciso com as coisas Dizer pra gente o que você quer realmente Fiz algo Fiz algo O que que você fez? Algo grave? Olha, cara Pera, me carrega Pelo jeito é, né? Pra você ter ficado preso aqui Mas eu vou deixar claro pra você A gente não está aqui pra te julgar O que? Confiar em você? Não estamos aqui pra te julgar Pessoal Pessoal Pedi pro leite A gente ia direto Eu já pedi pra ele desligar um pouquinho Que eu preciso dar uma passada até Porque eu estou me sentindo muito mal aqui, cara Mano, eu estou com uma pressão Uma pressão, mas muito grande, cara Ai, não sei Depois o que o Pedro foi falar Pedro, depois que você falou Sobre o negócio do túnel O negócio desse mistério, mano Te orou? Não, eu não estou conseguindo ficar aqui Já estou passando muito mal, cara Aí eu falei E eu fiquei pensando A vegetação ali está diferente Muita gente faz isso pra encobrir Quando vai enterrar alguém Não, eu vou pegar aqui O que é isso pra mim Ela tinha que vir pra nós, mano Ela tinha que ter vindo mesmo Ela tinha que ter vindo com a gente, mano Mas, mano Ela não quer voltar aqui Ela não quer voltar aqui Ah, mas eu vou falar um negócio pra você Não é criança não, mano Tem uma coisa muito esquisita aqui, viu Cara, lógico que aqui Houve coisa pesada, viu, mano Mas aí Faz sentido dela não querer voltar aqui Será que ela já sabia desde o começo? É Pode ser Ela falou criança Eu sabia que a gente ia chegar aqui Ia se deparar que não era criança, né, mano É Legal, mano Ela se sentiu enganada também, né Não, eu acho que não Eu acho que ela Ela não é que ela quis pregar uma peça de nós Não, não Tipo assim Ela falou que escutou uma criança É Mas eu acho que no fundo Ela sentiu que não era uma criança, né Isso Mas vamos falar pros meninos que é criança, né E eles vão ver que não é Realmente foi rápido pra gente ver isso É Você tá tentando a última comunicação com você Você pode dar algum recado a alguém? Isso Algo que você queria falar em vida e não pôde falar Algo que você queria falar Mano, parece que eu falei Ele tem as almas Vamos lá, meu amigo Dê seu recado Nós queríamos Que o senhor soubesse Ou vocês Que vocês estão livres Desse mundo Se tem algo que te prende aqui Sai Sai, mano Olha, sai Pode nos dizer Só tira uma dúvida pra gente Por que que ele é tão enganador assim? Cuidado por minha visão A CIDADE NO BRASIL